Como é que a AWS vai democratizar a inteligência artificial? Ana, o que tem acontecido agora é a formação de vários LLMs. Você teve um dos LLMs, que é o ChatGPT, mas você tem mais de mil LLMs que estão sendo criados para fazer transformação de texto em vídeo ou vice-versa, ou seja, usar a Generative AI de uma forma mais ampla. Então, o que a gente tem feito é apoiar esses outros mais de mil parceiros tecnológicos no que diz respeito a ferramentas, no que diz respeito a infraestrutura, no que diz respeito a capacidade de processamento e segurança. Então, o nosso conceito de democratização para a Generative AI é o mesmo que nós fizemos para a nuvem, ou seja, fornecer todo um ambiente favorável a que essas empresas cresçam e consigam ajudar os nossos clientes nessa nova jornada que tem aí pela frente. Quando a gente fala em inteligência artificial generativa, está tendo aí uma série de fornecedores anunciando que vão ter a sua. A AWS vai ter a sua e a Generativa? Nós já anunciamos, o Bedrock está aí, sendo testado em vários clientes, mas é um ponto que, no debate anterior que a gente teve com alguns clientes aqui, mostrando, cada cliente vai ter que entender qual que é o LLM ideal para ele e para a necessidade dele. Aí que vem todo o conceito da democratização, que uma solução única, a partir de agora, não vai atender as necessidades do cliente. Conforme foi dito, existe uma tendência de comoditizar esses LLMs, então a gente vai ter também uma Generative AI, mas trabalhando com essa democratização de vários dos nossos parceiros e clientes. Então, a IA da AWS vai existir, mas vocês vão trabalhar com todas que estiverem no mercado por conta dos clientes? Perfeito. A gente quer ajudar o cliente que ele tenha a melhor solução, ou seja, a necessidade dele de ter insights através dos dados e como é que ele capacita essa Generative AI para obter os dados da sua base para poder ter um diferencial competitivo de mercado. O que muda, o que a inteligência artificial muda no mercado de cloud? Porque ainda tem muito para se conquistar em cloud, no mundo, e no Brasil mais ainda. O que traz IA combinada com cloud? A cloud foi a grande fomentador da Generative AI. Quando a AWS, nos últimos 20 anos, veio trabalhando com Machine Learning, inteligência artificial, no conceito de você ter uma Alexa que já responde para você e traz muitas informações. Quando você tem os nossos CDs totalmente automatizados, ou quando você, no site da Amazon, faz uma consulta e você tem uma oferta personalizada, tudo o que está por trás é isso, que é o Machine Learning combinado com a inteligência artificial. Então, isso hoje, talvez tenha vindo mais para o consumidor final, que ele tem chatbots, que você faz perguntas específicas e ele consegue te trazer essa Generative AI. Isso transforma a forma com que o fornecedor, nós como usuário, olhamos a tecnologia no futuro, mas como as empresas realmente. É uma alavancagem muito forte. Vou te dar um exemplo que surgiu recentemente com um cliente nosso que tem utilizado, que é um grande escritor de advocacia, que ele usou e colocou toda a informação dos processos dele dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente proprietário, onde ele consegue, em função de perguntas específicas, saber qual é uma petição específica que ele tem que fazer para uma região específica que ele tem que fazer para aquele juiz que já tenha julgado aquela petição. São exemplos simples que ele traz, talvez, a dimensão de tudo que é possível ser feito na área financeira, na área do que a gente falou da medicina, com acelerar uma cura do câncer, vacinas, ou seja, é realmente o início de uma nova jornada onde os primeiros três passos foram dados dessa maratona. 11 anos depois, 20 bilhões depois, o que vem pela frente? Ah, Still Day One, Still Day One, tenho muito orgulho de hoje estar aqui nesse evento, estar com mais de 12 mil pessoas aqui presentes, entendendo o que está acontecendo, entendendo toda essa transformação, pessoas como deram depoimentos recentes, que há cinco anos atrás estavam aqui, sentados numa área técnica, e hoje são gestores de grandes empresas, então acho que essa é a nossa obrigação de ajudar o mercado nacional, ajudar os profissionais, ajudar os builders a sim realizarem o seu sonho e ter vários unicórnios daqui para frente, terem pessoas com emprego digno, da possibilidade das pessoas sonharem em realmente ter e transformar o Brasil, trazer o Brasil no patamar que a gente merece.